A Hidrovia 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 Vocês não perceber Quando apresentarem-vos, eles só se podiam chamar assim O que é isso? Eu acho que é o que você está fazendo com a palma. Olha! Temos que me levar. Temos que levar. E agora? Olha como a galera! Broxys! Uhuuu! Um minuto! Está baixo para o Baneiro? Uuuuuuuu! Está baixo para o Baneiro? Está baixo para o Baneiro? Está com o Baneiro? Estão para baixo? O que é o Baneiro? Estão para baixo a tocar sempre em mim o que você fez? É. O que é o Baneiro? com a ruptura de rosa, sei lá, não? É, é como é assim? Espera aí, senhor. Bom... Estavas de outono? Coisas românticas para se lembrarem agora? Olha, por falar em romantismo, eu tenho aqui uma outra frase também, muito agradável, é do meu, que ela é ponta. Que é... Eles são praticantes com um inovador de estilo musical. Passo a citar, essas palavras não são minhas. Que é o chamado... Eu não, eu não digo. Ip Op, fudido, puxar a Ip. E eu disse mais na era, eu disse mais na era, pronto. Existe a sua canção? Já disse, já disse. Então pronto, então, olha. Por que eu disse? Retros de Op El Corsa. Que eu disse, olha a todos, claro, não é? Todos podem ter aqueles clássicos que temos uma seta e quarenta e quarenta mil eles. E é para as personalidades que nos visitam. É... Na que pode, vai. Eles estão aqui para nos contar a história de um amor que tinha de tudo a ser perfeito. Mas que acabou, em ilusão, numa tensão. Para o que verem e verem, para o X! 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 Lhe! O FM. O finde! Vem lá, como é? ovirotor. Eu não posso estar na casa, se eu não posso parar de ir. Eu posso estar na foto, né? Malão, caminando, caminando. Deixa entrar, deixa entrar Mas de boa vida, queira sobrenatural O teu corpo merecia, a luta na estrada, na cima Andando em volta da tua porta, esperando a altura para lutar É tudo que eu quero andar a soltar, andando com o homem e a cidade E fugir a discos, os morreres do dinheiro O som é uma festa, mas rima com raiz É uma palavra cruzada, nesse tipo de canções Os poetas que não usaram, são os outros pavilhões Mas vamos ao contrato, o coração e a paixão O seu rato com perna estreia, apana o coração A P reconnaressed, baby A P reconna Highness, baby A P reconnaressed, baby Hum, hum hum Lembro desse braço e espelho em casa, hein? Hum, hum hum Hoje começa contigo, com a tarde de outono Ai lembra do vento e sul, porque nem tomei o rapaz Os meus filhos, o bom corpo e a sua mangueia Não me estava alopado, mas tinha aquilo na igreja Apenas me abruta para ver no meu discurso Eu sempre me isolado, eu não quero que o pé Pois faz isso, bicho, eu venho sem a sua beleza Ah, quando tu quiser, perda que eu vá com a distesa Diz no meu nome de mim, para comer beleza Tô escutado maravilha, com as amas da princesa Para que eu vá não me amar, me mostre a namorada Temos um bastendo na tarifa e me lembra O paletal que eu paraste, que eu não me engano tem Pois faz isso, bicho, eu venho sem a sua beleza Olhar o joelho, você não vai ter que me levar A sonha acaba no abençal, não tem um ato esmaiar Arantiga, cheia do bota! Oh, que é mal por nada! O que é mal por nada! O que é mal por nada! O que é mal por nada! A sonha acaba no abençal! O que é mal por nada! Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado.